Eu acredito sinceramente que o Chimaeve, ele tem uma vantagem, acredito que ele vai ganhar. Eu estou torcendo minha torcida para o Durinho, sou brasileiro e, poxa, quero ver os brasileiros sempre vencendo, apesar de que eu gosto de ver sempre um combate bem acirrado, os dois com muita vontade, enfim. Mas estou torcendo para o Durinho, eu gosto do Durinho, o Durinho merece, teve a chance, poxa, fez a gente acreditar, inclusive, ele ali, que balançou o Usman, mas não deu. Então, eu acredito que o Chimaeve é favorito, porque além de ele ser maior, o Durinho tem algumas lutas, o Durinho evoluiu demais, mas tem algumas lutas anteriores que quando ele se sente pressionado, eu acredito que, eu não sei, eu sinto ele um pouco assustado, acuado. Isso foi contra o... no peso, quando ele ainda era do peso leve, foi contra aquele... Dan Hooker. Ele começa muito bem, então vai para cima do Dan Hooker, se empolga e toma um contra-golpe. Aí ele já balançou e depois ele é nocauteado. E depois contra a luta, a própria luta com o Usman. Eu achei que quando ele não conseguiu ali e tomou uma, duas, ele sentiu aqueles golpes e ele se perde um pouco no combate. E eu acredito que o Chimaeve vai entrar com muita pressão, ele está no hype, está se sentindo imbatível. Até por isso que eu quero que ele perca, para o Durinho colocar ele no lugar. Acredito que a chance do Durinho é no jiu-jitsu mesmo. Na luta em pé, eu acredito que não vai ficar muito em pé, porque o Chimaeve vai derrubar o Durinho. Então, o Durinho de costas no chão, acredito que naquela transição, naquele bololô, eu acho que a técnica do jiu-jitsu, jiu-jitsu puro, o Durinho. Então, minha torcida é para ele, mas acredito que a pressão do Chimaeve vai prevalecer. Eu acredito que o Chimaeve vai ganhar sim e até pode ser por nocaute técnico no Grand Empound, eu acredito. Não é minha torcida, minha torcida é para o Durinho. Vai, Durinho, vai para cima dele, velho. Cara, muita defesa de queda e porrada. Que em pé ainda sou mais você, Durinho, de verdade. Mas é isso, eu acho que o Chimaeve favorito, porém, minha torcida emocional aqui está gritando. Vai, Brasil, vai, Durinho, para cima dele, birds.